Bola pra dentro, na boca da área, recebeu, Portilho, faz o giro, abriu, é pra Ingrid, ela recebe, tentou dominar, tem chance de passe, mandou mais atrás, bateu, Dianne! Gol do Corinthians, pra sacramentar a vitória, Dianne, professora, anota lá que é dela, camisa de número 8, faz o terceiro do Corinthians na Neuquímica Arena, coloca o Corinthians de fato na final do Brasileirão Feminino. Duas jogadoras que vieram do banco, o Arthur mexeu, e mexeu bem demais, colocou sangue novo, primeiro a Ingrid, num golaço olímpico, e ela que teve a participação na jogada, esperou, viu atrás, vindo a Dianne, aí também um pouco de ajuda da defesa do Palmeiras, mas a Dianne encheu o pé pra colocar no fundo da rede, e o Corinthians está na final do Brasileirão Feminino.